Ocorrências policiais Oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga 98753 8760 Gildomar Baterias JK 880 Jardim Panorama Ipatinga MDSAT Instalação e manutenção de antenas 98422 7409 Pesquipag Piscinal do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E fábrica de sorvete nevasca Na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga O quarto alvo da lista dos criminosos Mais procurados de Minas Gerais Felipe Augusto Rodrigues Silva Vulgo Gordinho Foi encontrado no Rio de Janeiro Nesse final de semana Ele já estava preso na capital fluminense Utilizando uma identidade falsa Após o recebimento de informações De que o foragido Felipe Augusto Estaria preso no Rio de Janeiro Com documentos de terceiros A Agência Central de Inteligência Da Secretaria de Estado de Justiça E Segurança Pública SEJUSP Iniciou um intercâmbio Com as autoridades mineiras Fluminenses e paulistas Confirmando que o alvo Estaria se passando por um cidadão paulista De início Com técnicas de reconhecimento facial Já foi possível constatar Que o registro fotográfico do Rio de Janeiro Pertencia a Felipe E não ao indivíduo do estado de São Paulo Por quem o foragido se passava Felipe possuía mandado de prisão e aberto E condenação superior a 45 anos de reclusão Com pena remanescente de mais de 38 anos No ano de 2016 Felipe e outros comparsas Roubaram e assassinaram um policial militar Além disso Ele é acusado de vários crimes Como homicídio qualificado Roubo majorado Adulteração de sinal de identificador de veículo E corrupção de menores A polícia procura por bandidos Que assaltaram a carvoaria No povoado de Recanto das Palmeiras No município de Marliéria Segundo a PM Os vigilantes foram rendidos Pelos marginais fortemente armados Roubaram mais de 7.500 reais Ferramentas e outros objetos Ainda conforme o boletim da PM Os autores chegaram Alegando que eram policiais Aproveitaram e se aproximaram Renderam as vítimas Que foram amarradas juntas Os bandidos recolheram dinheiro Garrafas de acetileno Um reboque Máquina em cilhadeira Balança para pesagem de carvão Três máquinas de costura industrial Todo sistema de vídeo monitoramento Quatro motosserras Carregador de baterias Baterias de carro e de caminhão A polícia está em rastreamento Procurando pistas Do paradeiro dos criminosos O morador de Bolges do Galho Está internado Depois de ter sido atingido Com uma flecha O homem de 39 anos Que não teve a sua identidade revelada Foi socorrido com uma perfuração No abdômen E a flecha cravada Do lado esquerdo Nas costas Devido a gravidade A vítima precisou ser transferida Para o hospital Márcio Cunha e Patinga Para a retirada da flecha De acordo com o boletim policial O fato aconteceu na rua João Valadares Gomes Do bairro Monte Cristo Em Bom Jesus A polícia militar Informou ainda Que a vítima Fazia manutenção De uma motocicleta Na garagem de casa Quando foi surpreendida Pelo vizinho Um homem de 43 anos Que disparou várias flechas Contra ela Em seguida O autor fugiu Durante o atendimento Da ocorrência A polícia recebeu informações De que após ser atingida Pelas flechadas A vítima teria se apossado De uma arma de fogo Na tentativa De acertar o autor Ainda de acordo Com a polícia Testemunhas contaram Que a vítima Tomou posse da arma E atirou apenas Para se defender A arma foi entregue Pela vítima Aos policiais Sendo apreendida Para os trabalhos técnicos O suspeito Continua foragido Em Timóteo A polícia militar Registrou uma tentativa De homicídio Na noite de ontem No bairro Novo Tempo O tenente Elias Da 85ª Companhia Nos passa detalhes Esse crime ocorreu ontem Por volta das 21h30min No bairro Novo Tempo Em Timóteo A vítima nos relatou Que transitava Pela rua do bairro Com a sua namorada Quando foi surpreendida Por quatro homens Encapuzados E uma mulher Repetidamente Eles começaram a atirar Contra a vítima Ela correu Para se desvistilhar Dos autores Mas mesmo assim Foi atingida Por dois disparos Um atingiu Suas costas E o outro O pé A vítima Ela foi socorrida Ao hospital De Timóteo No local Ela foi atendida Pela equipe médica E pela última informação Repassada O quadro dela É estável Ao que tudo indica Este crime ocorreu Como represália Ou uma forma De vincância Em razão Do último Homicídio Registrado Aqui no bairro Que ocorreu Domingo Pela manhã Um jovem Foi preso Por falsa comunicação De crime Segundo o boletim Policial O suspeito Baleado na mão Procurou socorro Por meios próprios Ao hospital Márcio Cunha A APM Foi acionada Pelos funcionários Do hospital Para o registro Da ocorrência Em depoimento O jovem No primeiro momento Alegou Que havia sido Vítima De atentado No bairro Caravelas Durante as diligências Os militares Constataram Que o rapaz Mentiu E o disparo Foi feito Por ele mesmo Ainda localizados Outros dois suspeitos Que foram presos Por tráfico De drogas Os militares Ainda descobriram O local Onde era guardado Entorpecente Como informa O tenente Maróquio É 16 de setembro De 2023 Deu entrada No hospital Márcio Cunha Um indivíduo Com disparo De arma de fogo Na verdade Não foi Não houve acionamento Por parte Dessa suposta vítima Nem por terceiros Somente pelo hospital Informando Que esse indivíduo Havia chegado No local Alegando Que havia Sido vitimado Por uma arma de fogo E que precisava De atendimento médico Conversamos Com o indivíduo No primeiro momento Informava Que estava Passando Uma das ruas Do bairro Caravelas Quando Dois indivíduos De uma motocicleta Passaram por ele E efetuaram Um disparo Que havia Atingido sua mão Fomos no local Para verificação De câmeras Encontramos De fato Um rastro De sangue Por onde Ele teria Passado Depois Desse Suposto Atentado Conseguimos Localizar Uma cápsula Calibre 38 Já deflagrada Próximo A uma pedra De crack Também abandonada Numa escadaria Um local Conhecido Por ser Ponto de tráfico Foi realizada Uma nova indagação Com essa suposta Vítima Finalmente Confessou Que estava Nesse local Manuseando Uma arma de fogo E acabou De forma acidental Disparar Contra sua própria mão Realizamos Diligência Nesse local Já havia Denúncias Um barraco Abandonado Que era utilizado Para esse tráfico Vimos dois indivíduos Tentando evadir Desse local Com a nossa chegada Bem como um deles No interior Dessa residência Localizamos Uma mochila Que estava Enterrada No local E nela havia Uma barra De maconha Bem como Cinco porções Desse mesmo entorpecente Além de material Para dolagem De entorpecente Dentro da residência Indiligências Na casa De um deles Localizado Mais uma bucha E dinheiro Fracionado Além da Condução Dessa Então vítima Pelo Disparo de arma De fogo De fogo Em via Pública Ele também Está sendo Conduzido Preso Após a cirurgia No hospital E ela Faça Comunicação De crime Além disso Os três Companheiros Desse rapaz Sendo dois Maiores Um menor Estão sendo Conduzidos No tráfico De drogas Com esse material Apreendido De grande Vulto A polícia Militar Prendeu Um ex-detento Do bairro Esperança E evitou Um homicídio No jardim Panorama Em Patinga Consta no boletim Policial Que os PMs Quando patrulhavam Pela avenida Manaim Foram informados Por usuários De drogas Que um rapaz Havia sido Arrastado Para a margem Do rio Para ser morto Por um traficante Pelo não pagamento De droga A equipe Comandada Pelo sargento Ananias Eusebio Encontrou a vítima No exato momento Em que ela Seria morta A participação Do segundo Sargento Ananias Durante o patrulhamento Da pop set Pela avenida Manaim Nós fomos solicitados Por vários dependentes Químicos Usuários de drogas Que nos relataram Que teria um indivíduo Oriundo do Barra Esperança Que esse indivíduo Havia saído da cadeia Recentemente E que ele estava Procurando Um outro indivíduo De alcunha Daniel Para matá-lo Referente a uma Dívida de tráfico Indorpecente Um outro usuário Nos abordou E nos relatou Que esse indivíduo Já havia Abordado Esse indivíduo Com o nome de Daniel E já havia O arrastado Para a beira do Ribeirão As margens do Ribeirão Ipanema Naquele acesso Da Visconde Mauá Com a Rua Vila Da Paz Em um cerco Com apoio Da Pop 8 Comandada pelo Saindo da Alberta Nós realizamos Um cerco Onde deparamos Com os dois indivíduos No local Irmo Escuro A beira Do Ribeirão Onde Esse indivíduo Estava chorando E gritando Para o socorro Para serem abordados Esse indivíduo Oriundo do Barra Esperança Ele fez um movimento E jogou água ao solo Foram abordados Ele foi contido Algemado Sendo que ao verificar Mesmo antes de sabermos Do que se tratava Ele relatou Que a droga Era do outro indivíduo Ou seja A gente nem sabia Que era a droga Que ele havia dispensado Ao verificar Foi encontrado Em volo que contém 19 pedras de crack 5 buchos de substância Na água da maconha 125 reais Em dinheiro Um aparelho celular E também foi encontrada A bicicleta Desse indivíduo Para a lamentação Eles corrobaram As informações Passadas pelos Dependentes químicos Sendo aí Que eles foram presos Em flagrante Informados De seus direitos Constitucionais Conduzidos Para a delegacia Esse cidadão Já tem passagem Por roubo Tráfico de drogas Você pode ouvir Os gritos aí Me tida brabo Mas nós já estamos Acostumados com isso Contido aí E contra Ser disposição De delegado de plantão Salvamos essa vida E espera aí Que agora Ele use esse tempo Para pensar Mas ele falou Com a gente Que agradece muito A Deus Pela intervenção Da polícia militar Que ia ser morto mesmo No distrito De perpétuo socorro Em Belo Oriente A APM Foi procurada Por um colaborador Que denunciou Um jovem De 22 anos O qual Havia adquirido Uma grande porção De crack Para ser comercializada Os militares Comandados Pelo sargento Sávio Foram conferir Foram conferir E localizaram Um denunciado Com o entorpecente A gente recebeu Informação De um colaborador Lá no distrito De perpétuo socorro Indicando que Certo indivíduo Determinado indivíduo Estava guardando O entorpecente Em sua residência Com o intuito De comercializar No local A gente Se dirigiu O endereço E lá no local A gente Fez contato Direto E pessoal Com a genitora Do denunciado Ela foi muito Colaborativa E autorizou A entrada Dos militares Para averiguação No imóvel Durante as buscas Os militares Encontraram No quarto Do denunciado Em cima Do Goda Roupa Uma pedra bruta De crack Aproximadamente 50 gramas E várias sacolinhas Plásticas Comumente Utilizadas Para embalar O entorpecente Quando é fracionado E diante Do narrado A gente Fez a condução Do denunciado Até a Delegacia De Polícia Civil De Patinga Pelo crime De tráfico De drogas Roubo Registrado Pela PM Na área central De Ipatinga De acordo Com o boletim Policial A vítima Guardava um veículo De aplicativo E foi surpreendida Por dois bandidos Anunciaram o roubo Exigiram os pertences O rapaz reagiu Entrou em luta Corporal Com os criminosos E eles conseguiram Roubar os pertences E fugiram Os militares Da área central Durante o rastreamento Localizaram Um dos bandidos Na avenida Leôncio Guimarães Ele estava À margem Do Ribeirão Ipanema A participação Do sargento Nogueira Trouxe preso Um infrator E pese contra ele A acusação De roubo Na área central Da cidade O Copom recebeu Uma solicitação Alegando um roubo Na área central Onde uma pessoa Aguardava Um veículo De aplicativo E nesse meio tempo Apareceu Um Segundo autor Um segundo Um autor Acompanhado De uma outra pessoa Que não foi identificada E pediu Que repassasse O aparelho E o telefone A vítima Não repassou Acabou entrando Em luta corporal Com o autor E na fuga O autor levou A sua mochila A vítima Relatou As características físicas Inclusive as tatuagens O que facilitou Na identificação Durante o rastreamento O autor Fora localizado Na avenida Leôncio Guimarães Nas margens Do Ribeirão Ipanema Segundo ele A mochila Fora jogada fora E onde ele Alegou ter jogado Nós fizemos Um rastreamento Fizemos uma varredura Nas mediações E não localizamos A mochila Então trouxemos O autor preso E entregue A delegacia Para demais providências Já é um velho conhecido Sim Autor quanto mais Na prática De delitos Aqui na área central Alegria total É no Pesquipac Piscinão do Geraldo Melhor lugar Para você descansar E se divertir Pesquia esportiva Piscinas Para crianças E adultos Servimos As melhores porções E aos domingos Música ao vivo Pesquipac Piscinão do Geraldo Com preço promocional De entrada Na área das piscinas E entrada franca No Pesquipac Alegria total No Pesquipac Piscinão do Geraldo No bairro industrial Santana do Paraíso E aí parceiro Carpefou Que tá pegando aí A bateria Tá no pé Gildomar Baterias É a solução Vou falar de novo Gildomar Baterias Gildomar Baterias JK oito cento e oitenta Jardim Panorama Três oito dois um Oitenta e oito setenta MD Sat A sua disposição Para instalação E manutenção Em antenas Para recepção De TV Parabólica digital Em HD TV por assinatura Sky Portão eletrônico E interfone Venda e manutenção É com a MD Sat Atendimento em domicílio Em todo o Vale do Aço E atenção Atenção Aviso importante MD Sat Você que possui Antena parabólica Analógica O sistema Vai sair de linha Você vai perder o sinal Faça contato E adquira O sistema digital Três oito dois quatro Meia dois nove quatro WhatsApp Três oito dois quatro Meia dois nove quatro MD Sat Três oito dois quatro Meia dois nove quatro WhatsApp Três oito dois quatro Meia dois nove quatro E atenção 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 Casa de Carnes Barra Alegre Qualidade preço baixo E bom atendimento Casa de Carnes Barra Alegre Aceitamos pagamento Somente em dinheiro Ou PIX Pagamento Só dinheiro Ou PIX Casa de Carnes Barra Alegre Francisco Rodrigues Vinte e um Barra Alegre Patinga Zap Carnes Trinta e um Nove Oito Sete Cinco Três Oitenta e sete Sessenta E oitenta e um Alec Accompanic